E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, na Mansão Brackman, tirando minhas férias. É, eu falei pra vocês esses tempos atrás que eu ia vir pra cá, ia passar alguns dias, porque, mano, eu tava precisando dar uma esfriada na cabeça, e foi até bom ter vindo pra cá, porque eu acabei dando uma pausa aí nos dois vídeos por dia, pelo menos nesse período de viagem. Ou seja, aqui eu tô mais tranquilo, eu tô mais calmo. Mano, eu tava gravando tanto vídeo, tanto vídeo, que, tipo, eu precisava de umas férias. E nada melhor, né, do que tirar férias aqui com meus amigos em Orlando. Estamos aqui, ó, nessa casa com meus amigos, e, mano, se liga do jeito que tá a garagem do negócio aqui. Aqui tá a macerate do nosso amigo Educoff, chave demais. Aqui tá o Nissan GT-R35 do nosso amigo Greg, essa coisa que anda pra um caramba, tem 730 cavalos. Mas a gente também não tá a pé, temos aqui, ó, a nossa macerate. Igual a do nosso amigo Educoff, só muda algumas coisas, o vidro é transparente, e o banco ali é clarinho, conforme vocês estão vendo. Temos aqui também a caminhonete do nosso amigo Rabicó. Olha o tamanho da caminhonete do Rabicó, mano, um gordinho daquela altura, uma caminhonete grande dessa. É, a Rabicó tem bom gosto, porque, mano, essa caminhonete eu acho muito louca. Temos aqui uma Hornet 900 cilindrada, não sei se vocês já viram aí, vocês conhecem a Hornet 900 cilindrada. Então, isso aqui é uma Hornet 900 cilindrada. E também temos aqui a nossa Lamborghini, chamada Bananinha, do nosso amigo Afren, que acabou de chegar da escola. Isso mesmo, meu dia hoje foi bem tranquilo. Por quê? Porque meus amigos, eles estudam aqui nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, o Edu, o Portuga, o Afren e o John, eles moram nessa casa e eles estudam aqui. Então, toda semana eles têm que ir na escola e a casa acaba ficando um pouco sozinha. Mas, já chegou todo mundo aqui da escola hoje. Ainda bem, né? Sério, ficar sozinho aqui na mansão é triste. Mano, eu fiquei aqui a tarde inteira, eu e o Greg, sem fazer nada. Absolutamente nada. Mas, eu acho que era isso que eu tava precisando pra minha vida, né? Eu não queria tirar férias, então, tirei minhas férias. Tô aqui, ó, uma tarde inteira sem fazer nada. Nada. E aí, amiguinho? E aí, tudo bom, cara? Estudou muito hoje? Bastante. Agora, jogar aquele joguinho, tá ligado? Pra dar aquela relaxada. Desde cedo estudando Afren. Você tá se dedicando, né, velho? Porque, mano... Desde as oito da manhã. Semanalmente, desde as oito até as cinco estudando, não é pra qualquer um, velho. Todos os brasileiros do Brasil têm que estudar das oito da manhã até as cinco da tarde, cara. De segunda a sexta. Eu estudava até meio-dia no Brasil. Eu acho que todo brasileiro devia estudar esse horário mesmo. Mas, no Brasil, vocês sabem muito bem que só em escolas específicas que tem estudo de período integral. A maioria é tipo período tarde, manhã ou noite. Eu não concordo com esse formato de estudo, porque assim os inscritos não teriam tempo para assistir nossos vídeos. É, eu também acho ótimo os inscritos darem menos, assistir mais vídeos. Tô brincando, galera. Estuda, hein? É, eu tenho certeza que a galera gosta de não ter que estudar um período integral. Eu também acho que talvez o período integral pode, às vezes, acabar ocupando bastante tempo. E no Brasil, nosso costume já é começar a trabalhar desde cedo. Tipo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Você aí que é mais velho, que assiste, com certeza não começou a trabalhar depois dos 20. A não ser que você nasceu rico, tá ligado? Você nasceu rico, pra que você vai trabalhar? Você, Gabinho, vem aqui. Fala, meu irmão. Você começou a trabalhar com quantos anos? Com 14 anos de idade. Com 14 anos, viu? A gente é filme na feira. Você vê de o quê? Filme na feira. Filme? Pirata. Pirata? Alguém chama a Polícia Federal pra ele? Lógico que não, cara. No Brasil, a pirataria é linda. E eu gosto de empresas tipo o Netflix, tá ligado? Porque eles fizeram com que eu não pirateasse mais. Eu também gosto. Porque eu tô com preguiça de piratear, porque é mais fácil por eles. É, vendo por esse lado, o Netflix ajuda muito mesmo. Mas a Netflix só podia pagar um dinheiro pra nós estar falando dela aqui no vídeo, né? Podia patrocinar nós. Só acho. E você, menino perdido do lago? Eu tô aqui, mano. Você começou a trabalhar com quantos anos? Cara, eu comecei, desde pequenininho, fazia uns serviços online. Fazia design, fazia cadastramento de site, essas coisas. Quantos anos? Uns 12, 14 anos. Caramba! Não, 14 anos por aí. 14 anos, pá. O Six mal saiu da fralda, já colocaram ele pra trabalhar, mano. Não, não colocaram ele o que fiz. Eu também comecei a trabalhar bem cedo, mano. Foi com 15 anos. Meu primeiro emprego foi entregando marmitex de bike. Caraca, no solzão. É, era da hora, porque eu me empinava com a bike. Você tinha vontade de comer marmitex? Um dia, mano, eu entreguei assim, eu tava correndo tanto com a bike, queria chegar rápido, né? Na hora que eu cheguei no lugar, a marmita tava na sacola, não tava mais na marmita. Tipo, tinha revirado tudo. Eu sempre fui desassado, Six, muito. Mas já deu vontade de você, tipo, por exemplo, você tava vindo entregar marmita, você tava com uma fome do caramba. Aí você comeu a marmita? Não. Deu pegadinha no franguinho? Porque não vale a pena, né? Mexer num bagulho dos outros, daí é foda, né? Ah, é verdade. Mas já bateu uma vontadezinha. Ah, dá, né? Ainda mais, tipo assim, nossa, entrega uma pizza, por exemplo, sei lá, com maior fome. Ai, que tristeza. Bom, vocês viram aí um pouco da história da rapaziada? Agora, o negócio é o seguinte, eu tô com fome. E aí? Você já tá comendo, né? Eu chamo você pra comer. Comer? É. Mano, a gente pediu uma marmita aqui de Orlando, só que ela é fit, tá ligado? E eu, na marmitinha fit, tipo, eu não me sustento. Tá me dando fome, do mesmo jeito. Eu comi, era uma hora da tarde, agora é cinco e eu já tô com fome de novo. Você acha que é normal isso? Eu comer uma hora da tarde, agora cinco horas da tarde, já tá com fome. Gordinho é, eu sei. Sabe por quê? Porque gordo é foda. Vocês tá ligado, mano? Tem que comer. Rapaziada, destruiu as marmitinhas fit, é isso aí, galera. É, não sei se é o lado bom, se é o lado ruim. O português acabou de comer, tá ligado? Eu ia chamar ele pra ir no Mac, eu ia pagar o Mac pra ele. Tô de boa. Agora é boa. Eu vou fazer o que todo gordinho faz. Come, depois vai jogar. Você vai dormir, você estudou o dia inteiro. Lançou o novo jogo Red Debris, deixa eu todo louco pra jogar esse negócio. Aí, aí, aí. Mas, eu acho que alguém aqui não vai negar. Você vai comer? Ô Six, posso te pagar um McDonald's? Ah, eu não queria comer Mac não, vou comer uma parada mais gostosa. Não, mas só pra me liscar. A gente tava querendo, eu tô querendo o Benny Hanna hoje. Vamos, a gente tá, mano, faz uns, quase uma semana a gente tá combinando de ir, não vai, velho. Eu tô doidinho pra ir lá, mano. Bora, bora. Mano, eu queria comer o Mac só pra, tipo, tampar o estômago, Six. Porque eu comi uma marmitinha fit. E, mano, tá me dando uma fome. Eu não comi nada até agora. Desde quando eu acordei, eu não coloquei nada no estômago. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá no Mac, então? A gente toma só um milkshake e a gente já volta. Porque esse Benny Hanna, galera, é um restaurante que eles fazem a comida, tipo, na hora e tal. E é um pouco demorado, né? É um pouco demorado. É um pouco demorado. E eu tô com muita fome. Nasci gordo, por quê? Mas você não tá ligado. Você não tá ligado. Não. Você vai ver, se a gente for, eu não vou nem dar spoiler de compra que é um restaurante. Vocês vão se surpreender, porque o negócio é louco, cara, na moral. Vamos fazer o seguinte, ô Six, vamos ali no Mac comigo só pra me comprar um milkshake? Tá, fechou. Eu vou tomar um milkshake. Vamos? Bora. E daí, galera, eu vou filmando pra vocês, porque hoje eu tô filmando, tipo, o meu dia, sabe? É um daily vlog, isso aqui. Então, se a gente for no restaurante que ele tá falando, o tal do Benny Hanna, hoje ainda a gente vai nesse mesmo vídeo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a macerati ali, vamos sair daqui, porque, mano, sério, eu tô com fome. Eu falei do milkshake pra ele ir comigo, mas eu quero comer um lanchinho. Vocês acham que eu não vou comer um lanchinho? Ah, para. Queria falar pra vocês que o Six arregou de ir comigo, mas ainda bem... Por que o Six não vai? Porque ele vai no mercado com o Edu. E ainda bem que eu tenho um amigo aqui que tá sempre presente, ele é pau pra toda obra. Que é nosso amigo, achei que você ia mostrar outra pessoa. Gaba, do Tim Gaba. Descalço, né? Descalço, tem que ir no Mac descalço, né? Representar. Vamos comigo lá, Gaba. Você vai querer tomar alguma coisa? Não, não, cara. Você tá fit, né, Gaba? Você tá fit, né, cara? Tomando proteína aí, fazendo marmitinha fitness, ovinho. Emagrecer, né, Maikão? Mano, eu queria entender o que que passa na cabeça dessa galera que faz dieta. Fazer dieta é muito ruim, velho. Você come, tipo, um negócio ruim. Você come menos, tá ligado? Não vai. A maceratona tá aqui, ó. Você vem aqui na chave. Ó, clica duas vezes. Você liga. Posso ir dirigindo ela? Oi? Posso ir dirigindo ela? Vai, pode ir. Nunca dirigiu? Nunca dirigi, cara. Você dirige beijando o volante? Ah, você é bem mais alto que eu, né, Gaba? Eu sou o Toquinho, ó. Tá tudo bem? Tá tranquilo, mano. Por quê? Posso, você tá com uma cara meio triste, mano. O quê? Tá com uma cara meio triste. Tô triste não, mano. Tô afim de dar um rolê. Pô, a gente tá indo no Mac, não quer não? Ah, Mac não, velho. Quer o quê? Quer ir em outro lugar? Quero comidinha fit. Comida fit? Você é louco? Aí, pão, você quer comida fit? Não, o Greg, você quer dar um rolê? Dá um rolê. Se você quiser dar um rolê, é só você vir aqui. Você não precisa comer o McDonald's. Você quer minha companhia? Eu não vou comer. Você quer minha companhia? Se você quiser vir, é. Vamos lá, então. Vamos lá, quer ir lá no Mac? Tá, vamos lá, então. Vamos entrar aqui. É só fechar ele. Vocês vão ver. Todo mundo vai acabar comendo esse McDonald's. Esses caras estão falando de mim. Vocês ficam vendo. Esse cara tá parecendo que tá, sei lá, no Brasil, andando com banco assim, ó. Que isso? Pô, eu diria assim, cara, sempre. Chegamos. Que que é isso? Vou pegar essa buzinha e eu vou fazer um beat com ela. A dança da macerati. Mano, finalmente chegamos aqui no McDonald's. Agora, preciso comer. Urgente. O que você vai fazer no horário aqui? Que bom. Puxa, eu empurrei ele de puxar. É pool, confunde, né? É muito engraçado. Aqui no inglês, cara, tá escrito push. Aí você tem que empurrar. Aí pool é puxar. Nada a ver. Não há nada a ver, né? Agora, só preciso escolher o que que eu vou fazer. Eat in. Navegar aqui por esse menu. Faz assim, escolhe qualquer um. Caraca, Mike. Tem tudo isso só pra você, cara. Mike, pode falar com a batatinha. Comprei aqui um sorvetinho pra você. Um, meu garoto. Pra mim, batatinha. Tá merecendo, meu. Miser. Peguei. Peguei. Queria comida frita. Tá bonito. Vou pegar, mano. Só porque você tá insistindo. Falei pra vocês que eu ia comer. Então, vamos tirar a barriga da miséria agora. Não gostou da minha locomoção? Tá bom. Não, você dirige bem. Quero fazer drift com aquele GTR. Eu quero ver se você vai mandar um cavalo louco. Ele é em tração integral. Então, mas vamos ver se o bagulho é bruto mesmo. Aqui roda. Bom, comemos aqui. Agora chegou o momento de a gente voltar pra casa. Que o nosso amigo Berg tem que ir embora. Porque senão a mulher dele vai, ó, nele. E depois, só Deus sabe o que ele vai fazer. Pelo menos eu comi. Tô cheio. Não tô mais com fome. Amém. E você, não precisa ficar triste. Porque eu vim dirigindo. É que eu gosto de dirigir. Não é que você dirige mal. Mano. É um cara aqui com Dodge. E ele tá querendo tirar uma conói, Gabba. Você pode um negócio desse? Joga na direita. Passa ele. Eu sou o Team Maserati. Team Maserati. Eu acho que é o Maserati. Dá um pouco nesse Dodge aí, mano. Não sei se pode. Calma, calma que ele vai acelerar. Vai ficar sozinho lá na frente. Espera ele. Boa. Nossa, ele não deixa? Pô, meu amigo. Agora vai dar mal. Agora vai ser o momento, hein, Mike. Assim que abrir aqui, ele vai dar aquela acelerada. Você vai ter que passar do lado direito. Mano, o oco do carro do cara ali é alto, velho. Será que ele vai acelerar de volta? Não acelera. Moleque. Esse cara vai sair a milhão, velho. Olha o naipe do carro dele, velho. É, ele que tá ouvindo um blackzão. Dodge John. O cara tá ouvindo um blackzão ali pesado. E aí, Greg, já pensou um GTR aqui? Ah, aí não dá nem graça, né, pra ele. Não dá nem graça. Não dá nem graça pra ele, pô. Mas eu sou o Team Maserati. Vamos dar uma benganilha agora. Eu sou o Team Mike. Você é o Team 021? Team 021. Presenta, presente, Mike. Ai, ai, ai. Tem que passar ele pela direita, Mikeão. Mano do céu. Tem que passar ele pela... Não tem como passar, é. Jogar pra direita e correr mais que ele. Vixi, aí será que vai? Vixi, é um momento. Meu Deus, ele foi embora, mano. Caralho, o bike não chega. Posso pela direita? Posso pela direita? Tomamos pau. Bom, e depois desse dia intenso, chegou o momento da gente descansar. Vocês viram que o Dodge Charger quis brincar. E ele brincou mesmo, porque eu acabei passando vergonha. Não teve como dar pau nele. Até porque eu respeitei as leis de trânsito também, né. Não vira ficar arrancando com força. E levantar muito limite de velocidade. Às vezes o cara é americano e tal. Se a polícia pega ele, é uma coisa. Se pega eu, é outra. Então, deu pra dar uma brincada. Mas, infelizmente, perdemos. Bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu fui encerrando esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa o like, que é muito importante. Lembrando, pra você que não tem essa camiseta aqui. Ou a blusa do canal. Dá uma passada no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado. Todo mundo que tá acompanhado. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!